E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu listava uma partida do Mikhail Tal, jogando de brancas, contra Mikhail Botvinnik, jogando de pretas, pelo Campeonato Mundial. Vamos a algum contexto do porquê do título, né? O Mikhail Botvinnik estava tentando recuperar o título de Campeão Mundial do Mikhail Tal, que havia vencido ele no ano anterior, em 1960. E o Botvinnik era muito famoso por suas preparações específicas. Como o Botvinnik estava enfrentando um jogador extremamente agressivo, que era o Mikhail Tal, que gosta de posições com bagunça e táticas, ele resolve trazer uma defesa específica para enfrentar esse tipo de jogador. E ele chega à conclusão que a melhor escolha seria a defesa Karokhan, que é uma das defesas mais sólidas que você pode ter no seu repertório. E o Mikhail Tal, obviamente, porque perdeu feio esse match, não soube enfrentar a Karokhan, justamente porque é o pesadelo de qualquer jogador de peão E4 que quer um jogo tático. Então, bora lá. Temos peão em E4, peão em C6, peão em D4 e peão em D5. Essa daqui é a defesa Karokhan. Essa é a única defesa, por sinal, que tem uma taxa de vitória superior para o jogador de pretas. Todas as outras têm uma taxa de vitória superior para as brancas. Estou falando, é claro, em nível amador. O jogador de brancas aqui, o Mikhail Tal, resolve ir para a variante do avanço, que é considerada a linha mais perigosa para as pretas. E vamos falar brevemente sobre o plano do jogador de pretas de longo prazo, caso tudo ocorra normalmente. As pretas querem fazer o quê? Querem montar essa pirâmide de peões, mas antes querem tirar o bispo da cadeia. Então, o natural seria bispo em F5. Eu vou só passar a vez para as brancas para te mostrar como é o sisteminha da Karokhan, né? Jogando lances aleatórios para as brancas, tá? A ideia vai ser E6, C5 questionando essa cadeia de peões. Em qualquer situação, seria ruim para o jogador de brancas tomar, porque dá essa casa ao bispo. Depois, por exemplo, o cavalo em C6, um cavalo em E7, né? O rock aqui por parte das pretas. Note que eu estou fazendo lances inúteis para as brancas de propósito, tá? E basicamente esse é o sistema, né? Se você conseguir isso, você tem uma posição sem nenhum problema. É onde você, basicamente, tem todas as peças desenvolvidas de maneira muito ativa. E o seu ponto de pressão tende a ser a coluna C, que é onde você não tem pinhão. E, por consequência, você consegue jogar com as suas torres, tudo bem? Então, vamos ver como o Mikautau tenta desfavorecer essa ideia. Quando vem bispo em F5, na hora, não vem um lance calmo de desenvolvimento. Não vai vir cavalo em F3 por parte do Tau. Nada disso. O Tau joga H4, já gerando uma ameaça, já tentando tirar aqui o botvinique de preparação. Se E6 for jogado, que é o nosso lance tradicional aqui, a gente tira o bispo da cadeia de pinhões, monta a pirâmide de pinhões, que é muito sólida, vai vir G4 e o bispo está preso. Essa é uma armadilhazinha bem famosa que recebe o nome do Mikautau. Essa é a armadilha Tau dentro da defesa Karokan. Porque o H4 era um lance bem típico do próprio Mikautau. Temos então H6, simplesmente gerando uma casa para o bispo. E aqui você já vê o estilo de cada jogador, né? Você poderia gerar uma casa para o bispo jogando H5, que é um lance que pega mais espaço e impede o G4, inclusive. Só que veja que o H5 enfraquece a casa de G5. Então, o botvinique, que é um cara que é totalmente fiel aos princípios básicos do xadrez, prefere o H6 porque não gera casas fracas. Vem o G4 por parte do Tau e o botvinique joga o belíssimo lance bispo em D7. Ele abre mão do bispo por fora da cadeia de peões. Por que é que esse lance é tão forte, né? Porque se o bispo volta para H7, mesmo que custe um peão, o jogador de brancas consegue gerar problemas e bagunçar a posição e deixar essa posição muito difícil de jogar. O lance para as brancas aqui é E6. Esse é um sacrifício de peão muito inteligente, que no longo prazo vai piorar muito a posição das pretas e no curto prazo deixa a posição muito confusa, muito difícil de jogar. Se você aceita o sacrifício, você está movimentando o peão de F e você está expondo o seu rei. Esse é exatamente o estilo de jogo que o Tau era muito proficiente em jogar. Se você vai tentar brigar com ele na floresta escura, sinto muito, cara. Você vai perder. Ele era um dos melhores jogadores em questão de cálculo bruto da história do xadrez, né? Então você entrar numa dessa é pedir problema. O tipo de jogador que o botminique era, era um tipo que recua o bispo, não vê problema em jogar com o bispo por dentro da cadeia de peões. Temos peão em C3 por parte do Tau, peão em C5 visando romper a cadeia de peões. Esse lance vem com muitos princípios, né? E a ideia é simples. Quando você vê uma cadeia de peões, se você conseguir cortá-la pela metade, você aumenta em dois o número de problemas do seu adversário. Veja só. No momento ele só tem que se preocupar com a defesa do peão de B, que é a base da cadeia. Se por um acaso você toma aqui no meio, né? Você rompeu a cadeia em dois e agora ele tem dois pontos de preocupação, que é o peão de B que ele já tinha e o peão de D que vira um alto. Então o C5 é um lance muito tradicional. Temos então o bispo em G2 pressionando o peão, E6 defendendo, cavalinho em E2 e olha só o lance do botminique aqui. Ele percebe que beleza. Não consegui tirar o bispo da cadeia de peões. Não tem problema. Esse bispo é a minha pior peça. Como eu posso colocá-lo para jogar? Provavelmente não dá. Esse bispo aqui, ele é realmente uma peça muito ruim porque eu tenho peões em casas claras, né? Já que não deu para jogar ele para o lado de lá da cadeia de peões, que é onde eu queria que ele jogasse, eu vou trocar, né? Bispo em B5 eu vou tomar o cavalo. Olha que lance inteligente. Normalmente as pessoas são muito apegadas ao par de bispos, mas existem posições, principalmente posições mais fechadas, nas quais alguns bispos simplesmente não vão fazer parte do jogo. Então, trocá-lo por um cavalo é mais do que o suficiente, certo? Temos cavalinho A3 por parte das brancas. O Mikautau, ele é tão apegado nessa posição a ter o par de bispos que ele permite, inclusive, após a troca do bispo pelo cavalo, bispo pelo cavalo de A3. Então, ele está permitindo essa troca, dobrando peões. Basicamente, ele está argumentando que, olha, a posição vai se abrir e eu vou ter o par de bispos, o poderoso par de bispos. E aí, ter peões dobrados não é nenhum problema, né? Você vai levar um ataque fulminante dos dois bispos. Vamos ver se é exatamente isso que acontece? Bispo por cavalo, dama por bispo, peão toma D4, peão toma de volta, natural, e bispo toma cavalo, dobrando peões do jogador de brancas. Então, aqui, ó, temos uma posição onde pretas não tem nenhum problema posicional, mas não tem o par de bispos, e brancas tem uma série de problemas, né? Vamos começar. Primeiro, peões dobrados e isolados, o mais óbvio. Segundo, onde que esse rei vai? O rei não tem realmente nenhuma casa bacana pra ser colocado, né? O rock é uma possibilidade, mas você fez essa avalanche de peões com o objetivo, certo? De você atacar com essa torre em H. Se você faz o rock, essa torre perde um pouco do propósito, né? Ao mesmo tempo, o peão de D4 é um grande alvo. Então, isso daqui é o sonho do jogador de Karol Khan. Você está atrasado no desenvolvimento, não tem problema, o cara não tem nada pra atacar. Está tudo muito bem guardado, você não tem fraqueza nenhuma. Então, Botvinnik joga cavalo em C6 pressionando o peão de D, bispo em E3 defende, dama cheque. Primeiro pra questionar o rei do adversário, né? Ver se vai jogar bispo D2, se vai jogar dama D2. Segundo pra pegar o peão de A. Em F1, ok. Ele abre mão do rock, mas natural, isso não é um problema. E dama por A3 pode ser jogado, só que o Botvinnik não tem pressa. Ele prefere desenvolver as peças e preparar o rock. Ele joga cavalo em E7, porque ele sabe que um peão dobrado, isolado, é, na prática, indefensável. Por mais que o adversário tente, no longo prazo aquele peão vai cair. Não tem porque tem pressa. Então, aqui, poderíamos ter dama em D3 defendendo o peão, por exemplo, mas o tal quer a agressão. Ele escolhe o caminho da violência. Ele joga torre B1 pressionando o peão de B. E o simples corre B8 defendendo. Temos agora Bispo em H3, novamente optando pelo caminho da violência. Você vê que ele não está defendendo as próprias fraquezas. Não está de olho em dama D3. Ele quer complicar. Bispo em H3 é o tipo de lance que prepara uma ruptura. Primeiro ponto. Está preparando o quê? Está preparando G5. Então, se você fizer o rock, G5 tentando expor o seu rei. Ao mesmo tempo, também está apoiando F4, F5 em algum ponto. Tentando expor o seu rei de uma maneira ou de outra. Nessa posição, temos o Botvinik calmamente mantendo o rei no centro. Você imagina que manter o rei no centro não é bacana. Não é por quê? Pô, o seu rei está no centro e ele está exposto. Em algumas situações, como essa, numa posição fechada, o seu rei não necessariamente fica mais seguro depois do rock. Anota aí. Se o adversário começa uma avalanche de peões daquele lado do tabuleiro, você fazer o rock para lá é suicídio. Então, temos o simples dama em A4 pressionando o peão de D. Torre em Leão defendendo o peão. E, finalmente, dama por peão de A. E o jogador de pretas tem um peão a mais. Em G2. E, agora, um dos princípios universais, o princípio da simplificação. Quando você possui material a mais, mesmo que um único peão, vale a pena você trocar peça. Por quê? O final de jogo favorece, geralmente, o jogador que tem mais material. Certo? Então, nós temos dama em A6, ofertando uma troca de damas, mesmo que dobre os próprios peões. Por quê? Apesar de ele ficar com uma fraqueza posicional, aqui a situação é diferente. Aqui ele já está com material a mais. Ele já está pensando em levar para o final. Depois de dama para o A6, peão para o A6, eu tenho certeza que, no dia que o Mikautau saiu de casa para jogar uma partida pelo match mundial, tudo que ele não queria é um final onde o jogador de pretas praticamente não tem fraquezas e ele está com um peão a mais. Eu tenho certeza absoluta que o Mikautau não queria nada. um jogo como esse. Temos torre em B1 por parte do Mikautau, brigando pela coluna aberta, mas, mais do que qualquer coisa, impedindo a infiltração do jogador de pretas na segunda. E as pretas utilizam dos peões dobrados, que teoricamente são uma fraqueza, para utilizá-los como uma força. É um lance muito bacana. Torre em B6. E agora, se você tomar minha torre, eu tomo consertando os meus peões. e, caso você não tome, eu posso dobrar torres e fazê-lo abandonar a coluna aberta. O jogador de branca joga o lance-ren G3, simplesmente caminhando o seu rei para frente, preparando F4, F5, esse tipo de coisa. E agora eu vou te ensinar um conceito que eu mesmo fui descobrir recentemente, que é o conceito de peças supérfluas. Você sabe o que são peças supérfluas? Eu acredito que não, porque não é um conceito tão bem difundido, mas olha que bacana. Pensa comigo, qual a casa ideal para esses cavalos? Os dois cavalos, na verdade, provavelmente sonham com a mesma casa. Os dois querem ser ativados através da casa fraca C4. Por consequência, nós temos peças que são redundantes ou supérfluas. As duas peças querem a mesma coisa, mas as duas não podem ter. É impossível você ter dois cavalos ocupando a mesma casa. Por consequência, uma das suas peças nunca vai, de fato, se tornar uma peça muito ativa. Portanto, é interessante que você troque uma delas. Olha que bacana. Um desses cavalos adoraria ser trocado por um dos bispos do adversário que meio que tento faz qual. Porque é impossível você pensar em uma situação na qual os dois cavalos estão tremendamente ativos, por exemplo. Olha que bacana. Essa daí você não sabia. E caso você tenha aprendido agora, deixa o like no vídeo e a sua inscrição nesse canal, viu? Ficou combinado, né? Então, olha que bacana. Cavalinho A5 ameaçando entrar na casa de C4. O tal resolve trocar torres e consertar a cadeia de peões do jogador de pretas. E aí vem o F4 iniciando aí a avalanche de peões na ala do rei. Tentando trazer o jogo para a ala do rei. Cavalo em C4 ameaça o bispo de casas escuras. E o tal joga bispo em C1, que é um lance bacana. Olha, o bispo a duas casas do cavalo o domina completamente. E cavalo na casa de C6. Temos agora a torre na casa de D1 defendendo o peão que o cavalo estava ameaçando. E cavalo em B4 cutucando o peão de A. Mas mais do que cutucando o peão de A, você já vai entender por que a gente teve essa sequência. Então, cavalo em C6 e cavalo em B4 é muito intencional. O cavalo está buscando a troca. Ele cutuca o peão. Quando o peão se move, cavalo em A2. E agora não existem mais casas para esse bispo. Um dos cavalos está perfeitamente ativo na casa de C4. O outro, que era um cavalo extra, vamos dizer assim, não poderia se ativar enquanto o outro cavalo ocupasse a casa maravilhosa, vai lá e força a troca. E o bispo não tem como fugir. Não tem como. Esse bispo vai ser trocado por algum dos cavalos e o outro vai ficar na casa de C4. Então, F5 por parte das brancas. Cavalo por C1, torre por C1. B5 segurando o cavalo. E torre em A1 defendendo o peão de A. Nessa posição, que a ala da dama está totalmente fechada e o cavalo já está ameaçando a fraqueza que existe na ala da dama, o Botvinik muda o jogo para a ala do rei. Joga rei em E7, rei em F4. Torre na casa de C8 na coluna aberta natural. E vem o G5 tentando abrir a ala do rei. Temos algumas trocas. Então, peão toma. Peão toma em F5 também. E torre em C6 tentando impedir qualquer jogo aqui ao longo da ala do rei por parte do adversário, tentando impedir a infiltração. Em F4, torre em H6 pressionando o peão. Bispo defende o peão. A torre volta para a coluna aberta. E torre em C1. Nessa posição, o Botvinik joga para um truque. Ele está querendo jogar cavalo por peão. Então, o Mikautal colocou a torre na coluna aberta sem defesa. Então, eu imagino que o Botvinik estava doido para jogar cavalo por peão de E5. O melhor lance na posição, certamente, é cavalo em A5. Por quê? Apenas para trocar torres. Lembra do que eu falei? Quando você está em uma situação onde você tem mais material com o adversário, qualquer troca te beneficia. Mas ele está doidinho para fazer cavalo por peão de E5 funcionar, porque o cavalo está segurando a torre, e a torre está sem defesa. Então, nenhuma das duas peças, de fato, está caindo. Se você tomar a torre, eu tomo de volta. Se você tomar o cavalo, eu tomo a sua torre. No entanto, dá para jogar a torre em um cravando o cavalo, que é um grave problema para o jogador de pretas. Por consequência, para fazer o lance funcionar, o Botvinik joga F6, que é um belo lance de preparação. E a ideia do F6 é que, se o Tal não prestar atenção, ele vai tomar, e quando você tomar de volta, o cavalo por E5 funciona. E é justamente o que acontece, acredita? O Mikael Tal caiu numa tática. Temos bispo em F5, tem um toma, tem um toma, cavalo por E5, e dois peões já é demais, né? Em poucos lances, o Tal abandona. Temos torre D1 pressionando o peão, rei D6 defendendo, bispo em E4 pressionando mais uma vez, torre C5 defendendo, e o Mikael Tal abandona a partida, tendo em vista que dois peões daqui já era, a posição é indefensável. solidificando, então, a defesa carocando o Botvinik como o pesadelo de qualquer jogador agressivo. É isso, pessoal. Espero que essa partida tenha sido muito instrutiva e interessante. Um abraço e até a próxima!